É pra se animar agora, hein? Vamos sair de Fiat Zero aqui da Fiat Sim? Vamos sair de Fiat Zero, lógico, claro. Uma promoção boa pra você. Financiamento em até 36 meses. Com entrada de quanto, Luizinho? Carro zero quilômetro, 20% de entrada, o saldo pode ser financiado em 36 meses. Vem pra cá. Caso a sua opção seja por consórcio nacional Fiat, 50 ou 60 meses, toda a linha Fiat aproveita que os lances estão liberados. É isso, gente. Uma promoção muito boa. Boa, é isso aí. Palio, SW, Tempra, Coupé, tudo na promoção. E uma promoção especial nessa semana, a gente vai mostrar aquele Fiat Coupé. Aliás, o pessoal tá procurando bastante. Sempre tem uma negociação em cima do carro. É bom que você venha pra cá. O pessoal da Fiat Sim, aquele atendimento que a gente gosta, né? Exatamente. Por exemplo, esse carro você tá fazendo quanto, Luizinho? Qual a condição? Esse carro, essa semana, a gente tá com uma promoção sensacional nele. Esse carro tem bancos em couro, airbag, freio ABS, ar-condicionado. É um carro realmente excepcional. É um esportivo com capacidade de carro de passeio, tá? Esse carro, pra esse final de semana, agora a gente tem o valor dele estipulado em R$ 34.900,00 apenas. R$ 34.900,00. E aí dá pra dar uma quebrada? Como é que você tá fazendo? Bom, a gente pode fazer isso financiado também, na mesma condição dos carros zero quilômetros. Se você tem um carro usado pra dar na troca, traz. A gente vai fazer uma avaliação justa no seu carro. Vamos fazer um bom negócio pra você, pode ter a certeza. Olha, se você quiser sair de Fiat Zero, aqui a promoção é muito boa na Fiat Sim. Vem aqui, o pessoal vai te indicar. Se você quer um carro pra utilizar mais na cidade, é isso que a gente fala sempre. Um bom atendimento vale muito, né? Exatamente, é exatamente isso que a gente faz questão de frisar aqui pro cliente. A gente vai te orientar da melhor maneira, dentro das suas condições. Não tenha dúvida, o melhor negócio em Fiat, a resposta em Fiat, é sim. Aproveite, Fiat Sim, promoção nessa semana com o preço do cupê que nós passamos. Até sexta-feira, segunda-feira, às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. 9h às 18h. Endereço. Avenida Caminho do Mar, 1675, aqui em Rú de Ramos, São Bernardo. E o telefone? O telefone é o 754-7444, liga pra gente. Aqui, hein? Fiat Sim, aproveite.